Com o objetivo de disseminar informações precisas e de qualidade sobre o novo coronavírus que se alastra no mundo, o secretário de Turismo, Sales Neto, destacou a importância do fluxo da informação oficial como forma de orientar toda a população sergipana. O coronavírus é uma realidade, ele está no mundo, ele chegou no Brasil e ele vai chegar em todos os lugares. Isso não tem o que discutir. O que a gente veio discutir aqui hoje nessa reunião ampliada com a Secretaria da Saúde, a Secretaria do Turismo, o presidente da BH, que representa os hoteleiros, a presidente da BAV, que representa os agentes de viagem e o aeroporto, são as formas de a gente disseminar informação de qualidade, informação séria, para que a gente possa esclarecer a população e as pessoas que chegam em nosso estado. De acordo com Antônio Carlos, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe, até o momento não existe cancelamentos na rede hoteleira. Talvez o que haja é as pessoas que estão pensando em viajar agora, as pessoas aguardem mais um pouco, então a gente pode sentir essa queda um pouco mais à frente, mas aí ainda é uma teoria, ainda não existe casos confirmados. Por enquanto, aqui pelo Brasil está tudo tranquilo, não está tendo cancelamento aqui nas viagens nacionais, mais as internacionais, mas a gente está tranquilizando, muitos já estão remarcando para o segundo semestre, mas está tudo tranquilo, não está tendo muito alvoroço dentro das agências de viagem ainda não, ainda não, e a gente espera não ter, acalmar os ânimos só dos passageiros. Para o secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, a reunião foi positiva, estabeleceu informações unificadas, visando evitar fake news. Na ocasião, o secretário enfatizou sobre as mutações do vírus e sobre o material informativo que será distribuído, com o objetivo de deixar a população tranquila e não criar pânico. No sentido de tranquilizar, não só as pessoas que vão viajar, mas as pessoas que vão, estão retornando das suas viagens. E a reunião foi muito boa, a gente disponibilizou para todos aqui o material que já temos produzido, para gerar esse feedback. E a grande novidade é que a gente vai estar disponibilizando um WhatsApp, que vai estar à disposição de todos, no sentido de dar as informações necessárias para que os fake news não continuem ditando as regras quanto ao coronavírus.